A profissão de cozinheiro é uma profissão difícil, não é? A gente levanta muito sede de manhã, a gente vai no mercado, faz as compras, volta para a cozinha, começa a trabalhar os produtos, enfim, muitas horas de trabalho em pé e nessas horas a gente precisa de vez em quando descansar. E para isso temos de ter um certo conforto, não é? Uma cadeira tem um bom design, um bom gosto também. Essa cadeira está aqui, a My Chair da Flexport. Como será o processo de criação de uma cadeira desse? Será que dá mais trabalho que criar uma receta? O meu arquiteto diz que a fábrica é no Brasil, mas projetada por designers italianos, premiado lá na Toscana, chamada Baldenzi e Novelli. Essa cadeira me deu uma ideia, gente, eu vou para a Toscana. Já que eles criaram uma cadeira genial para o Brasil, será que eles conseguem fazer um plato brasileiro? Um, é que está pronto? Alessandro, Adriano, tudo bem? Tudo bem, como está? Como está? Tudo bom? Fato um bom viagem. Fiz. Tudo bem? Tudo bem. Fiz muito boa viagem, normal, bela Toscana. Ouvi a sua cadeia, a My Chair, sensacional. Sentei muito bonito. A trovata cômoda. Ah, muito cômoda, muito confortável. Eu trouxe para vocês um presente. Oh, grazie. Está tudo aqui. Feijão, carne seca, farofa, feijoada. Já comeu feijoada? Certo, conhecemos bem. Vamos fazer feijoada juntos? Certo, certo. Vamos? Sim, Pedro. Não la faite, la facciamo noi. Vamos fazer feijoada? Se é o nosso hóspede, facciamo noi. Tudo bem. É seu. É aqui? Sim, sim. É aqui. É o nosso hóspede. Gente, você tem que conhecê-la? É aqui. Isso não é o território teu. Não é o nosso hóspede. Se agora vai a fazer um viagem em Toscana, vai a ver a campanha. Boa Toscana! É. É. Vamos ver se fazemos uma boa figura com o bastonete. Nós,焗. É pivotal. Tem uma boa coisa. Nós chegamos lá primeiro. Aqui tá a gente passar lá segundo. Temos bem próximos. É tipo... A outra fora uma,IFA. Amor amigos. Não é uma cuda? Eu te dissei que ele não é na cuda! Tchau, Andro! Tchau, caríssimo! Adriano! Tudo bem? Boa viagem, escutem na Toscana, muito, muito bonito. Quando você estava divertindo, nós fizemos uma ótima feijolada. Muito trabalho! Mamãe! Vamos lá, vamos lá! Eu quero, eu quero provar a feijoada toscana. Sim, a feijolada toscana. Uma nova especialidade para dois ristorantes. Olha, que bela! Que bela! O profundo é bom! Muito bom! Olha lá! Muito bom! Muito bom! A prazer! Conseguirão tudo junto? As carne? Sim, sim. Nós servimos uma receita. Por que você faz isso? Não sei se foi uma boa ideia, mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem! Vamos comer, vamos comer! Vamos comer! Um pouquinho de pé. A carne seca. Bom apetito! Dona Claude, como te parece com essa nossa feijolada? A feijolada está muito boa! Está no ponto certo, salgadinha, apimentadinha. Maravilhosa! Agora, uma feijoada não é uma feijoada brasileira. É uma feijoada toscana. É uma feijolada toscana. É uma feijolada toscana. É justo que seja assim, dai! Não, é uma feijoada toscana. Estamos na Toscana, essa região maravilhosa. Feijoada toscana de primeira linha. Mas se eu teria de dar uma nota para vocês, assim, nota máxima, não seria para feijoada. Se eu passo uma caverna, flex for a Maicella. Muito bem! Maravilhosa! 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 Maravilha. Maravilha, gente! Maravilha, carrega! Maravilha, Maravilha! Maravilha, Maravilha! Arábila! Maravilha! Para lá, Arbila! Maravilha, na mer Esse é incrível. confortável, com design elástico, reciclável e tem muitas opções de cores e modelos. É tudo fabricado aqui no Brasil pela Flexform, uma verdadeira maravilha. Música Alessandro, Adriano, tudo bem? Ah, bom, desculpa. Foi ótimo, descansar tudo bem e uma felicidade. Música Olha, eu não sei como que tinha isto a pôr.